Galera, olha a presepada que eu e o Joab estamos combinando. Subiu os 17 quilômetros da Serra de Cunha sem parar. Dia ou foge, pesado. Dia ou foge, pesado. Será que nós vai dar conta? Vai dar, nós é... Nós é cascadrosa. Nós é louco, isso sim. Sejuízo. Continue conosco e acompanhe o desfecho dessa história. Será que vai dar? Vai. Fala, galerinha. Bom dia, bom dia. Sextou, hora de pedalar, dia de pedalar. Mais uma vez, hora dos agradecimentos. Dessa vez, agradecer quem? Andrezão. Tamo juntão. Agradecer ao Padilha. Valeu, Léo. Tamo junto. Obrigado, cara, por abrir a porta da casa de vocês pra gente. A gente que agradece, que é isso, pela presença de vocês aqui na nossa cidade. É um espaço alem de ter você na nossa terra, irmão. Ô, cara, valeu. E pra fechar com chave de ouro, vocês vão nos levar, né? Até a divisa ali, pelo menos, a gente garante. Isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto. Bora tirar o pé de vela, meu filho. Sétimo dia do reconhecimento do percurso Bike Man. Saindo de Ubatuba, indo em direção a Paraty, depois em direção a Cunha. E, sinceramente, eu espero que o vento esteja a nosso favor hoje. Estamos com as bikes revisadas. Agradecimento especial, Maya Bikes. Maya Bike, é isso aí. De Ubatuba, Itaguá, Centro. Agradecer ao Tiagão e ao Juninho. A gente lavou até as roupas e a sapatilha pra andar com as patilhas limpas. Verdade, verdade. É isso aí, galera. Partiu, Joab. Que Deus nos acompanhe, nos proteja, nos guie sempre. Com certeza. Amém. Bora! E temos companhia. Bora girar o pé de vela, né, o Gil? Bora, Doutor. Bora girar o pé de vela, meu filho. Agora sim, hein? Até a homenagem na praia eu tô recebendo. Joab, meu querido. Fala. Fala pra nós. Qual que é o nome dessa praia que tá logo aqui à nossa direita? É, a cidade de Ubatuba. Resolveu te homenagear. Você merece. Estamos aqui diante da praia do Léo. Então vamos mostrar pra galera. A praia do Léo, meu filho. Depois do Prumirim, pra ficar bem localizado, passando o Prumirim em sentido rio, é a praia do Léo. Pode chegar. Show demais. Galera, pode entrar, Léo, aí na sua praia? Ah, cara. É liberado? Então, é liberado. Eu não sou... Eu sou diferente daquele... Daquelas organizações que costumam cobrar, né? Que costumam cobrar pra galera usufruir das, digamos, criações divinas, criações de Deus. Então, isso aqui não foi eu que criei. Isso aqui foi o Criador Todo-Poderoso. A quem deu toda a honra e toda a glória. Com certeza. Deus foi responsável disso. Então não é justo eu cobrar ingresso. É de graça. Todo mundo pode vir. Pode chegar, pode chegar. Inclusive pode vir a pé, de bico, de carro. Só chegar a praia do Léo Ubatuba, depois da praia do Prumirim aqui. É só vir. E não é resenha. Está duvidando? Venha conferir. Pode procurar no Google. Praia do Léo. Venha. Valeu. Valeu, meu querido. Tamo junto. Obrigadão aí. Tamo junto. Pô, por essa oportunidade única aí de conhecer vocês. A gente fica contigo com vocês aí, esses poucos dias e meia aí com vocês. Pode ter certeza. Só tem a agradecer, pai. De coração mesmo. Que isso. Pode ter certeza. A gente também. Eu acho que nós agradecemos mais do que você, velho. É. O cara abriu as portas da casa dele, nos recebeu bem pra caramba. A gente dormiu, comeu, conversou. Aprendeu. Aprendeu, né? É gratidão. Que Deus dê mil vezes mais pra você. Tudo que você deu pra gente, pra você, pra sua esposa, pros seus filhos. Pra toda a galera aí do Pedal VDC. Pro Andrezão, que teve um probleminha, teve que voltar. Só agradecer mesmo, mano. Porra, você é um caralho. É isso aí. Valeu. O esporte que motiva a gente aí a se unir, né? É nóis. Venha fazer parte desse time também, meu filho. Bora girar o pé de vela. Venha. Mais um marco da prova. Um ponto emblemático. Estamos chegando na divisa de São Paulo com Rio de Janeiro. Aqui está. Paraty, 24 quilômetros. E em Paraty a gente vai pegar pra esquerda, subir a serra, rumo à Cunha. Isso mesmo, eu disse a serra. Uma baita de uma serra. Eu conheço, já passei ali há umas três semanas atrás. E eu sei que é dura. Mas nós vamos enfrentar ela. Quando eu digo nós, é eu e meu amigo Joab. Para eu lembrar que acabamos de subir uma. É verdade. Aqui é uma serra também, a serra da divisa de São Paulo. Mas aqui é uma serra filhote. É uma serrinha filhote, ela não é muito pancada. Tanto que nós veio conversando quando a gente viu a terra chegando. Mas deu pra suar, peraí, olha lá. Ah, suou uma careca, meu amigo. Caralho. Show, show. Aqui galera, divisa dos estados. Oficialmente chegamos no Rio de Janeiro. Nosso terceiro estado. Nosso terceiro estado. Na verdade, oficialmente, não chegamos ainda. A gente ainda tá do... Eu tô do lado de São Paulo ainda. Vamos, vamos atravessar. Vou te falar o que acontece quando você atravessa aqui. Você já viu o que acontece? Ué. Tem alguma coisa que acontece? Sério? É. Vem comigo. Você tá trocando ideia? É. Quando você quer ir aqui, você fala, pô bicho, biscoito aí galera. Biscoito é verdade. Você começa a falar com uma galera do Rio, beleza? Tem um biscoito grobo aqui. Pô, show, é maneiro. Curtiu uma praia, brother. Vamos curtir uma praia aí, vai ser massa aí. É uma enfiadeira danada. É uma enfiadeira aí. As coisas aqui são diferentes. É maneiro, é maneiro. Mano, é maneiro, cara, é nóis, é nóis. É nóis, tamo junto, galera. Mais alguma coisa aqui. Um biscoito é meu, um salgado. E aí 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 Ciclista na pista Bom galera, chegamos em Paraty E agora a gente vai Em busca De encontrar O segundo Ponto de controle Da prova A gente está no quilômetro mais ou menos 600 Mais ou menos 600 E a gente vai procurar Como eu disse anteriormente O local de ponto de controle Continua conosco Aqui galera, conseguimos localizar O segundo Checkpoint Ponto de controle Da prova Pousada Centro histórico Pousada Centro histórico De Paraty É aqui que vai ser O segundo Checkpoint O ponto de controle Da prova Bikeman Brasil E olha só Que peculiaridade diferente Aqui de Paraty Olha só as casinhas Bem histórica Show demais Bora continuar girando Pé de vela A gente vai ali Tomar um açaí Reenergizar Para encarar Para encarar A Serra de Cunha E a Bruta A Serra de Cunha Eu falo isso Porque eu conheço Já passei lá Então eu sei O que que nos espera Mas A gente vai conseguir Vencê-la Ainda mais Depois de abastecer O gosto Com um belo açaí Agora vai Eu e meu amigo Joab Estamos demorando Mais tempo Nos preparando Para enfrentar A Serra de Cunha Do que Para subir A própria Serra de Cunha É Agora é 3 horas Eu Eu e meu amigo Joab Queremos chegar lá No topo Ou melhor A gente quer chegar em Cunha Que está a 45 quilômetros Queremos chegar lá Antes de anoitecer E aí Será que dá? Estamos no nível zero Iremos alcançar O pico máximo De mais ou menos 1500 Então Temos aí 3 horas Para percorrer 45 quilômetros Com o nível de elevação Bem duro E aí Será que dá? O que você acha Joab? Dá Dá? Dá Mas é brabo Então bora lá Fique com a gente E confiram O desfecho Dessa história Bora 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 enfrentar a Serra de Cunha É só 17 quilômetros De subida Bem íngreme Galera Olha a presepada Que eu e o Joab Estamos combinando Subiu os 17 quilômetros Da Serra de Cunha Sem Parar De Alforje Pesado De Alforje Pesado Será que nós vai dar conta? Nós dá Nós é Nós é cascadró Nós é louco Isso sim Sejuízo Bora galera 17 quilômetros De Serra Bem inclinada Paralelo Asfalto Paralelo Asfalto Com muitos cotovelos A gente vai tentar fazer Essa façanha Sem parar de girar o pé de vela E aí Eu acho que eu estou levando uns 10 quilômetros de bagagem O Joab deve estar levando uns 10 também É Que isso aí Então é isso aí Então é isso aí Além de arrastar o nosso próprio peso E o peso da bicicleta Temos que arrastar também o peso das nossas bagagens Continue conosco E acompanhe o desfecho dessa história Será que vai dar? Vai Se tudo der certo Eu compartilho logo em seguida O segmento com vocês O nome do segmento é Paraty? Serra Paraty Cunha Serra Paraty Cunha Bora girar o pé de vela Bora Começou meu irmão Tá preparado? Eu? Você tá preparado? Sempre preparado Então dá o vídeo Bora Bora E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 O olho tá pequenininho, velho. Cara, isso é frio, velho? Não, é. Suou. Caralho, velho. Olha aí, velho. Nossa, é dura. A serra é dura, velho. Cara, olha o seu semblante. Tá destruído. Tá destruído. Nós estamos destruídos, mas contente. Contente, velho. De 0 a 1.500, velho. Ó, só pra dar um recado, não existe nenhuma serra em São Paulo com maior ascensão em subida. Não existe. Existe em quilômetros, mas em ascensão métrica de 0 a 1.500 não existe nenhuma no estado. Um então merece todo o respeito. Todo o respeito. Você vai ter aí o pico do Tatiá, que a gente vai subir a 2.500, mas a gente já vai estar quase mil e pouco de altimetria, mas essa aqui, eu pelo menos não subir nenhuma, maior que essa. Eu não queria subir muito. Então, poderíamos dizer que essa é uma façanha grande. Não, gigante. De alforje, velho. De alforje, pesado. Dez quilos. Estou contente com o nosso resultado, com a nossa façanha. Bora, meu filho. Agora é só descer. Valeu, valeu. Obrigado, Deus. Bora. Ué, Joab, o que aconteceu? O que foi? Ué, você estava subindo ali a Serra de Cunha agora, 10 minutos atrás, com a camisa toda aberta, um calor tremendo. Ué, começou a descer, você colocou um cortamento. O que aconteceu, macho? Pô, você é louco. A linha subida estava a 200 graus, parecia que eu estava na praia, lá em Copacabana. Chegamos aqui no topo gelado, começamos a descer, paramos de pedalar, o corpo esfriou, velho. É, velho. Então, essa é uma dica. Eu acho que todos os competidores que vão fazer o Bikeman Brasil, eles estão cientes de que esse negócio aqui é primordial. Na verdade, eu acho, Joab, que isso é até uma regra. Eu acho que você não pode largar, se eu não estou enganado, você não pode largar sem ter o cortamento. A gente vai passar por lugares muito altos, alterações de temperatura. Entendeu? Você está subindo, a Serra está fazendo força. Você está, eu fui no limite ali. E você começa a descer, você para de produzir calor. E você está no alto, com frio, ventando, descendo a 70, 80 por hora, o corpo, a temperatura caindo rápido. Meu, meu nariz começou a escorrer em menos de 30, ó, desculpa aí. Estou me recordando das cordilheiras dos Andes. E macho, velho, bora se movimentar, porque senão nós vamos congelar aqui. Está quente lá, empunha lá. Bora, meu filho. O universo conspira a favor de quem se movimenta. Então, bora nos movimentar para esquentar, meu filho, e acabar com esse frio. Bora! Beleza! Eнь, bem. Bora! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, onde será que o Leozinho e o Joab vai dormir? Em breve informações. É isso aí, em breve informações. Que delícia! Olha a nossa cara de felicidade. Ah, moleque! Estão servidos? Só dá pra mim e pro Joab, não dá pra dividir pra mais ninguém. Eu espero que não apareça um cachorro aqui, pra gente ter que dividir a nossa pizza com ele, né? Então vamos devorar logo essa pizza? Bora, 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 bora. Mas se aparecer um cachorrinho, a gente vai dar um pedacinho pra ele, porque a gente tem um coração bom. Mas eu espero que não apareça. Valeu! Em questão de minutos... A pizza evaporou. Olha, eu ultimamente não comia as bordas das pizzas. Eu comia só o recheio. Mas hoje, se vacilar, eu como até essa caixa aqui. E você, Joab? Fácil. Fácil! Galera, já são nove horas. A gente ainda tá aqui andando nas ruas de Cunha, procurando um lugar pra dormir. Fomos informados de que tem um hostel ali, baratinho, que o orçamento cabe no nosso bolso, hein? E a gente tá indo lá conferir, ver se vai dar certo. No final, sempre dá certo. Sempre. Sempre dá certo. É só manter a calma, velho. Porque se se desesperar... É pior, né? É pior, não rola. Tenha bom ânimo sempre, pensamento positivo. E é isso aí. Chegamos aqui no centro da cidade. Aqui tem a Festa do Pinhão, muito conhecida aqui em Cunha. Já vi umas três, quatro vezes. Aqui é a igreja principal, matriz. Aqui. Mais uma informação sobre Cunha, que é o maior município em extensão territorial do estado de São Paulo. E o maior que tem em quantidade de cachoeiras também. Aula de geografia agora. Tem muito Fusca aqui também. É o Pesca do Fusca. Ah, é? Olha, tem que descer ali. Esse Joab... Esse Joab também é cultura, meu filho. E bora em busca do hostel. Será que vai dar certo? E finalmente conseguimos chegar aqui no hostel que nos indicaram. Hostel... Caminho do Ouro. Hostel Caminho do Ouro. E quanto que ficou a bagatela aí? Cemzinho. Cem reais. Cinquenta reais pra cada um. Bagada, chuveirinho quente, caminhinha. Eu... Enxergar a estadia com frequência. É muito raro. Mas tem umas certas situações que... É... Não tem jeito, né? Igual hoje, a gente não teve... Não teve apoio, né? É o nosso oitavo dia e a gente está pagando a segunda. É verdade. Então foram seis dias que a gente teve amparo dos nossos amigos, dos nossos seguidores. E de pessoas iluminadas. Porque em imagem a gente nem conhecia a galera e a gente teve pouso lá. Então é só agradecer sempre, né? Só agradecer sempre. E hoje nós vamos ficar no... Hotel, caminho... Hostel, né? Hostel Caminho do Ouro. E é isso aí, galera. É... Como eu sempre digo, no final sempre dá certo. No mais, só agradecer sempre. Valeu, galera. Abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.